Todo mundo fala Marcilista Roxo, eu sou o Marcilista Rubro Anil. O nome veio de uma forma de uma brincadeira, e perguntaram qual é o nome da banda, ninguém sabe, e acabou ficando. Estamos aí já esse tempo todo. E a gente é inspirado no Rock Sententista Brasileiro, a gente toca só música nacional, Casas Máquinas, Rita Lee, Raul Seixas, Tim Má, fazendo tributo a essa galera toda, Tropicália. E o nosso som autoral também vem derivado dessa verba. Eu já fui da Tatu faz sete anos, estou envolvido unicamente com a arte, né? E aqui é o meu tempo, não só o estúdio Tatu como é o meu tempo, eu ainda produzo minhas artes, meus trabalhos, tudo que tem aqui foi feito por mim, né? Todos os trabalhos, acrílica, óleo sob tela, nanquim, como atendo muita galera da arte, muita gente vem aqui querendo mostrar o seu som, fazer um som depois da tatuagem, né? Daí vem, pega o violão, fica à vontade, manda ver. Essa parede também não terminei ainda, mas estou fazendo, ó. Com vários temas, risco de giz. Tudo que me faz bem, que me chama atenção, eu coloco na minha arte. Tchau, tchau.